Então, eu tô clicando gravar esse vídeo faz muito tempo, só que eu acho que muita gente não gostaria, então, é, fazer o que? Eu não vou enrolar muito, o vídeo tá no título aí, como que vai ser, basicamente eu pergunto pro Google qual é o meu loot, e vai ser assim, 1 é branco, 2 é verde, 3 é azul, 4 é roxa, 5 é o engalho, então, é, vamo falar pro Google aqui, ok Google? Vai cagar. Ok Google, tá aí. Me fale um número aleatório de 1 a 5. Aqui está um número aleatório, 2. Puts, eu só vou conseguir jogar com arma verde. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Então, se inscreve no canal e... Bora. Só pra lembrar, cara, que eu amo você que tá assistindo esse vídeo e se inscreve no canal e compartilha com o amigo e deixa o seu like, porque isso me ajuda pra caramba, e lembre-se que agora vai ter menos vídeos por igual que eu vou explicar o motivo. Então, já entramos aqui na partida, e vai ter menos vídeos de Fortnite ou de outras coisas, porque, é, as horas voltam no dia que você tá vendo esse vídeo, ou não, né, depende se eu demoro pra postar. Enfim, começa na segunda, então, é, fazer o que? Eu não tenho tanto tempo pra gravar. No máximo sábado, Yoiwa, também. Mas, enfim, vamo cair aonde? Vamo cair em torres, ou seja, eu só posso pegar arma e comum, mas, assim, é, coisa de cura, eu posso pegar qualquer um, e... é isso, cair, né? Só que, assim, se eu não achar uma arma verde logo de início, eu vou querer jogar com o que eu ir comprar, cair, cair, gado? Ou seja, se eu achar uma... Tática verde, eu vou querer que permanecer com ela até... coisa. Até eu achar uma arma de logo alcance. Se eu pegar uma Tática Wengare ou uma... Qualquer vez o Wengare, né? Eu me ferrei. Manca, manca, caí, como é que a gente aqui, mano? Ah, eu aumentei o meu HUD, então... É, antes... Nossa! Não! Vai se f... Ah, mano, que bosca, velho. O cara ainda achou essa água. Meu, ele largou... Mano, ele largou uma 12V pra pegar essa merda de 12... Ah, mano, vai se ferrar. Mano, esse cara tem que morrer, cair, gado? Aqui está um número aleatório... 5. Ah, esse cara que sacanagem, que eu vou ter que pegar uma arma de Wengare. É mesmo, é? Só pra lembrar, cara, se eu achar uma Zingare pela Wengare, eu tenho que jogar com ela, cair, gado? Independientemente. Então, fazer o quê? Eu já vou cair logo em Park, porque... Pra eu morrer louco, zoando. Mas se eu achar uma arma Wengare logo de início, é muita sacanagem. Então, sacanagem do tipo bom, cair, gado? Porque eu peguei uma arma Wengare. Mas, se eu pegar aquela gusse de Gragão Wengare, eu me ferrei. E, sim, vocês perceberam que eu croquei a skin, né? Eu croco a Sky. Então, é. Eu tô adiantando dois vídeos. Um, vai aparecer a Sky. E tá aparecendo nesse vídeo também. Só que... É um vídeo que eu não vou falar o tema, mas tem a ver com muitas skins, tá? Não é um vídeo que eu lia. Tá, então... Fazer o quê? Não é um vídeo que eu lia, tipo, a origem da Sky. Tem outros canais que fizeram isso. Então, tá. Beleza. Não vai ter vídeo de que eu lia sobre os personagens. Talvez outro dia. Eu já peguei uma R verde, ou seja, se eu achar uma arma Wengare, eu não posso usar a M4 verde. Eu tenho que usar essa arma Wengare. Só que, o difícil de jogar com a arma Wengare, é que é muito difícil de achar. Então... É, fazer o quê? Fazer o quê? Eu tenho que... Jogar com esse loot, por enquanto. Se o cara achar uma Tática Wengare, ou a charge Wengare, aí eu me ferrei. Opa, tem cara aqui. Oh! Tá, beleza. E não tinha uma Shotgun. Beleza. Acabou o Munga agora. Caraca, ele não pegou o baú aqui. Onde que é esse baú, mano? Ah, mano. Vai ficar lá em cima, mano. Preguiça de pegar esses baú. Ainda bem, nossa. Mas beleza, pegamos o shieldinho. Ai. Ai, que filha. Esquequei oito. Esquequei... Meu Deus. É, marquei. Espera, tem uma arma ligada, por favor, por favor, por favor. Não, é ouro. Meu Deus, eu confedi com uma arma ligada. Boa, velho. Boa, velho. Tinha um baú ali, mano. Não vou acarar. Vai, vai, vai. Boa. Ai. Nossa, tá meio susco. Opa, obrigado. Tá, vou levar isso daqui. Vou der essa arma. Vamos pela areia, bora lá. Vai, 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 vai. Vou pegar o meu bem. Ó, 29. Caraviga. Nossa. Ah, me ferrando. Não roubaram minha kill. Quer dizer, eu ia roubar aquilo do cara, mas... eu que deixei ele muito me ama oi 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 meu Deus não vem arma não vem arma lindada oi ai meu Deus oi oi bem arma lindada não dei é porque que não manda a mão com esse cara oi meu Deus para que isso deixa eu só usar esse kit aqui porque vai que né ai que eu com uma como um hs dois hs aí sem liga vai pô vixe filho agora vai que eu aguardo aqui ai meu Deus Meu Deus do céu A gente precisa sair daqui, amiga, não é você vir logo É você vir logo, amiga Ah, mano, vai se ferrar, vai, mano Quatro, nossa, só arma roxa É, aqui é mais fácil de colocar o que arma lindária, mano, não sei Mano, o Google, ele quer ver a desgraça acontecer Eu vou na última partida aqui, porque senão eu vou berrar canco de raio Eu vou em torres, velho, porque eu não tô nem aí pra nada A Sky deu sorte, um pouco de sorte, porque eu poderia sair do vivo de lá Mas... Aqui é vídeo, Caio Tô surfando no cometa, raro Meu Deus, mano, o Juliano, quase surfou um tiro em mim Caraca Vai, 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 vai Meu Deus, porque eu... Meu Deus, eu não consigo virar a câmera Agora eu consegui virar É, tá Beleza Menos mal Podia que vim do... A doze roxa Eu poderia Mas como não veio Não posso julgar também Porque agora eu tô full shield E ainda tem uma K aqui E tem outro baú E ainda eu vou pegar um pouco de material É sério que ninguém caiu aqui em torres Como assim, mano Como assim ninguém caiu em torres, velho Mano, deve ter alguma coisa que fizeram aqui E eu vou encostar bem, então Como eu disse, a Caio que eu... Só porque eu falei Opa Vou jogar a manha Pensei que ele ia aqui Opa, o Cone é meu É, mas o chão não Olha, eu vou deixar aqui Já sei, ó Isso daqui eu posso usar, velho Ah, mas aí eu só posso usar isso, né, mano Puts Ó, mano Olha esse ponto zero aqui, mano Ele vai explodir Mas a gente não vai colocar pra uma pantígua Não, tem que colocar uma pantígua Porque o Fortnite tá morrendo Não, cara O Fortnite não tá morrendo, seu filho com uma... E tal, como que eu tava dizendo, é... O Fortnite não tá morrendo Muita gente fala, não, o Fortnite não tá morrendo Mas é nostalgia, tá ligado? Eu calmei-se com um pouco de nostalgia, tá? Porque... Tipo, eu não joguei como... A maioria das pessoas começou a jogar... A maioria, né Eu acho, tá? Eu não sou... Eu não sou o Professional Fortune Evers Mas... A maioria começou, se eu não me engano Na temporada 4 Então... Temporada 4 do Capítulo 1, tá? Não é o que aconteceu agora da Marvel Então... Calma Só posso usar... Não! Não, 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 não Não! 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 Não posso pegar de vista, cara Não! O que? Ou eu consigo... Ah, mesmo Bota aqui, vagabundo Bota aqui O pior que eu só posso usar arma roxa, cara Eu não posso... Coisa... Eu não posso... Pegar a R Se viesse mais caro aqui seria bom É, quem me der Opa E quer que esse cara? Ai meu Deus do céu Amigo, você foi especial, tá? De verdade mesmo, eu tô gostando de fazer esse desafio Sinceramente, eu tô gostando de fazer esse desafio Claro, ele é muito longo Porque eu morro, e aí tem parte de tudo a mais E aí, sei lá Mas essa daqui, principalmente, é a minha última partida Porque se eu ficar berrando aqui Vai ter problemas Vão achar que eu tô morrendo Ou, vamos falar, que eu vou ficar de castigo Mas, tirando essa parte Sim, é a minha última partida Agora, e aí o cara não vai ficar Um tempo parado Mas olha quantos vídeos já foi, hein, ontem Teve highlight de Fortnite, teve um vídeo Suplicando sobre a escola Aliás, esse vídeo sobre a escola Passa lá, cara Deu muito trabalho Tinha alguns dois vídeos lá porque eu peguei, né Mas, teve gente Que falou pra eu apagar aquele vídeo, cara E meus amigos falaram Não, cara, não posso que isso não Vai com o professor e veja E aí, dá B.O. pra tu Cara, sinceramente Se o professor ver aquilo Sei lá, mano Eu só vou explicar meu pouco de risca Mas, tirando essa parte Sim, pô Ele, se o meu vídeo vai arrancar meu cu Ah, se você jogou na Key Paragons O capítulo 2 E conseguiu a Sky Mano É... E se você escolheu bem Quem escolheu Sky Spec Coloca aqui nos comentários Porque, mano Eu gostei demais, velho Não que a roxa seja feia Ela é muito da hora Porém Eu gostei mais da... Ah, Sky que sacanagem comigo É... Não Eu sei que tem um cara ali Olha que filha da... Eu sabia que tinha um cara ali Só que... Tipo, eu pensei que ele não ia me ver Mas, agora eu vi ele Quer dizer, eu já tinha visto clones Mas, agora Eu vou partir pra roxação Ou seja, eu posso usar a Sky E... E a dos de cargo Uh, uh, uh Hamsker Taxi Caraca, Taxi de Hamsker Calma aí Não Esse vídeo não é a cara que eu uso esse monte Até porque, né Uh, louco Eu posso usar Eu vou usar como coisa Como suporte Tem gente lá na frente Então, sei lá Vamos clicar Mas, se eu tivesse com... É... Aquela bolinha ainda Eu... Certamente Ia pra cima com os caços Sem dói ser pegado Calma Mano, eu tenho uma maninha de carregar, velho Tipo Falca... Tá 29 Barra canca no pente Não Vou carregar Calma Opa Valeu pro descrever, cara Ui Meu Deus O que eu tô fazendo Meu Deus O que eu tô fazendo aqui, velho Não Desgraça As cara que sacanagem comigo Cara, acho que eu não acho que dá Fala, amigo Ah, mano Vai se ferrar, cara Nossa Meu Deus Uou Nossa Eu pensei que eu ia morrer agora Nossa Meu Deus Cara, quem é essa grouse? Só que Eu prefiro a charge, velho Porque essa grouse Às vezes Tá me deixando na mão Deixa eu ver o dano Eu vou requer oito Puta, merda Cara Acho que eu vou levar, velho Tchau, charge Mas Tipo Essa grouse Tá dando um pouquinho Mas não Só um pouquinho Legal Fui lá Ui Meu Deus Meu Deus Ah, tá pegando fogo Opa Que? Ah, mano Coscucu Coscu Ima Ah, mano Eita Opa Meio Ai, que 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 me vejo? Opa, não! Ah, eu passei aqui ainda. Sim! Nossa, meu Deus, nossa, 9 de vira, não tem como, mano, não tem como saber viver mais, acho que eu morri, gente, mas, né? Não tem nada aqui, mano, sem cor de viga é impossible de vencer. Uou! Ai, mano, vai se foder, mano, vai se foder, vai se foder, vai se foder, vai se foder. Aí, ó, mano, é psicopata jogando arena, velho. Arena não, normal, velho. Não, acabou, gente, acabou. Se inscreva no canal e valeu, Google, por isso que é H, meu dia.